Bom galera, hoje eu vou estar explicando como funciona o formato de tabela Double Elimination que é um formato voltado para campeonatos de jogos eletrônicos e é muito utilizado nos dias de hoje principalmente para os fighting games como Street Fighter, Mortal Kombat, The King of Fight e outros O conceito desse tipo de torneio é que só pode ser eliminado do campeonato depois de perder duas vezes Vou explicar melhor, todos começam na Winners Vamos então simular um campeonato para explicar melhor como funciona Para isso devemos colocar jogador 1, jogador 2, jogador 3, 4, 5 e etc Normalmente as lutas são em melhores de 3, ou seja, quem vencer duas lutas passa para a próxima chave Vamos então supor que o jogador 1 vença de 2 a 0 O jogador 4 vença de 2 a 1 Obviamente os jogadores 1 e 4 passaram para a próxima chave Já os jogadores 2 e 3 irão para a chave de losers se enfrentar Aquele que perder na chave de losers, obviamente será eliminado do campeonato, pois teria sua segunda derrota Então vamos simular os outros resultados Jogadores 5 e 7, jogadores 10 e 12 e jogadores 14 e 15 passaram para a próxima chave O restante foi enviado para a chave de losers, que irão se enfrentar Voltando a chave de winners, vamos colocar que o jogador 4 vença por 2 a 1 O jogador 7 por 2 a 0 Os jogadores 10 e 15 também vençam a luta e passam para a próxima chave Os derrotados são enviados para losers E os que já estavam na losers se prendam para tentar passar para a próxima chave E quem perder aqui está fora do torneio Vamos então prosseguir Jogador 1 vence, jogador 13 também vence e os jogadores 2 e 8 Os derrotados já serão eliminados Voltamos então para a chave de winners e prosseguimos com as disputas Jogador 7 e jogador 15 passam para as finais da winners Os jogadores 10 e 4 vão para a chave de losers Os jogadores 1 e 13, 2 e 8 se enfrentam para passar de chave e enfrentar os jogadores 10 e 4 Os jogadores 1 e 4 vencem e passam para a próxima chave Agora teremos a final da winners que será em melhor de 5 Ou seja, quem vencer 3 lutas passa de chave Vamos colocar que o jogador de número 7 vence a luta de 3 a 1 e passa para a grande final O jogador que perde na final da winners automaticamente passa para a final da losers Então o jogador 1 e 4 se enfrentam para passar para a final da losers E assim enfrentar o jogador de número 15 numa melhor de 5 O jogador número 4 ganha a luta e passa para a grande final Na grande final teremos também uma melhor de 5 Aqui teremos a luta do vencedor da winners contra o vencedor da losers Se o vencedor da winners, o jogador 7, vencer a luta Ele já é considerado campeão, pois o jogador 4 já teve sua derrota Mas se o vencedor da losers, o jogador número 4, vencer a luta Teremos novamente uma melhor de 5 que decidirá o campeão do torneio Como o vencedor da winners não teve nenhuma derrota Ele tem essa vantagem na grande final Sendo assim, quem vencer a próxima luta Que também será numa melhor de 5 É o campeão do torneio Bom galera, espero que tenha entendido como funciona esse formato de torneio E para quem quiser a tabela para impressão Vou estar deixando o link na descrição do vídeo Então é isso e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí